Pessoal, beleza? Bom dia! Estamos aí fazendo uma consultoria hoje na região de Água Boa, tá? Eu desejo que vocês assistam esse vídeo todo, compartilhem com os grupos, compartilhem no Facebook, compartilhem com seus amigos, com as pessoas que estão investindo em túneis e não estão sendo satisfeitas, não estão sendo felizes, tá? Estou aqui perto desse bolado gigantesco aqui de rochas, né? E eu estava até mostrando para os meninos lá atrás, explicando para eles que muitas das vezes a linha do rolador ela entra dentro do bolado. Está dando para mostrar ali direitinho? E ali está a linha do rolador, coloca amarela, pedras boladas ali dentro, pedras bem sujas ali de óxido de ferro. Porém, porém, as informações mineralógicas aqui estão fracas para continuar fazendo esse trabalho de exploração, igual já fizeram ali, só mostra a terra do despejo ali, né? Então, é o seguinte, fica ligado nesse vídeo, compartilha, dá o seu like, nos indica aí para as pessoas, tá? Consultoria é uma coisa boa. O rapaz que está me filmando aí é um dos que está me trazendo. O que você está achando da consultoria, irmão? A consultoria é ótima, orienta a gente, deixa bem claro o que a gente está fazendo de certo, de errado. é um ponto muito positivo para quem quer agir nessa área. Isso aí. Então, beleza. Não perca esse vídeo, assista ele todo, dá o seu like, compartilha, comenta, tem instrução boa para você aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, bom dia. É o pastor Gilberto aqui na região de Água Boa. Nós viemos fazer uma consultoria aqui hoje e vim conferir aqui para os meninos o trabalho que estão fazendo. E nós já diagnosticamos aqui, eu já mostrei, já falei nos vídeos também, sobre cortar xisto. O xisto, a gente nunca desce caixa dentro de xisto, a não ser que a gente já saiba, saiba que um veio está passando ali por baixo, porque outro túnel já passou por baixo e minerou naquele local. Entendeu, pessoal? Então, se você desce um, uma caixa, onde você ainda não tem convicção, que o veio está de baixo, eu nunca desço, eu só desço uma caixa dentro de um xisto, se eu tiver certeza absoluta que de baixo de onde eu vou descer, o veio já está ali, porque alguém já passou com o túnel por baixo e a gente já conhece esse túnel, aí a gente desce. Do contrário, o xisto, a gente tem que só atravessar o xisto para cair dentro do corpo do veio. Aqui, por exemplo, tem duas situações bastante contrárias à situação que os meninos estão fazendo aqui. Primeiro, eles, a montanha, o espigão da montanha está descendo assim. Ao invés do túnel estar sendo pego assim, eles pegaram aqui, de topa com a montanha. Então, essa vazação aqui é muito improvável, porque nós não sabemos se existe o veio, qual a largura desse veio. A minha montanha pode ter 100 metros de largura e o meu veio ter 6 ou ter 8 metros de largura e eu estou pegando um túnel na topa dele, às vezes o meu veio pode estar correndo paralelo comigo ou do meu lado direito ou do meu lado esquerdo ou no meu teto e eu estou seguindo uma linha, não estou seguindo uma linha de pedra, eu estou seguindo uma linha de raciocínio que não vai dar invasação. Então, aqui eu sinto muito, mas olha, me presta o celular, deixa eu mostrar o celular. Eles desceram aqui, pessoal, uma caixa muito grande, ó, toda dentro do xisto, mais ou menos 5 metros. Aqui eles já estão até aterrando ela já. Olha lá na frente o material deles, xisto também, xisto no teto. São os meninos corajosos, já investiram, colocaram o guincho, colocaram o gerador de luz, compraram o maquinário que é necessário, mas é um serviço, até o momento, com todo respeito, é um serviço perdido. E a frente, e a frente do civilizado, eu acho que... Também perdido. Então, o que que acontece, pessoal? O conselho que o pastor Gilberto vai dar para todos vocês aí. se nós for colocar na caneta o que o pessoal já gastou aqui, já passa de 10 mil reais, né? No mínimo, 10 a 15 mil reais, 20 mil reais, para um serviço que está começando. Então, seria muito mais viável desde o início, se antes de pegar, para cortar essa boca de serviço, se tivesse sido feita uma consultoria, não é verdade? Porque a gente já teria vindo, já teria analisado, já teria dado os conselhos mais corretos e evitar, né? A gente ter que chegar e falar, ó, infelizmente, esse serviço está completamente perdido. É muito triste, mas é uma verdade, tá? E a gente veio aqui hoje para isso, para ajudar a turma aqui e não deixar a turma continuar perdendo, né? Porque querendo ou não querendo, cada dia que a gente vem para dentro de um túnel, vem o sonho da gente, vem a esperança da gente, a esperança da família da gente, está tudo aqui dentro. É o carro, é gol, é moto, é motosserra, é... A gente coloca trator dentro de túnel, tem gente que coloca boi, tem gente que coloca fazenda e é isso aí. Amém, gente? Amém. Então, eu louvo a Deus porque hoje vocês vieram, a gente vê, a gente vai achar um local melhor aqui para vocês colocar esse túnel e com as bênçãos de Deus vai ser melhor. tá certo? Então, é isso aí. Quem quiser participar do curso do garimpeiro lá com a gente para aprender, para pegar essas noções, entre em contato com o pastor Gilberto, curso do garimpeiro dia 16, 17, 18 do mês de julho e o curso de lapidação dia 9, 10 e 11 de julho São José de Safira. É um prazer aí estar falando com vocês, que Deus abençoe. Pode encerrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.